Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. E a primeira palavra é de agradecimento por terem permitido a alteração da hora para poder ter ido uma parte ao funeral do Comendador Rui Nabeiro. E respondendo, vou fazer só um enquadramento e responderei concretamente às perguntas do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, cuja intervenção agradeço. Portanto, cumprindo o programa do Governo, iniciámos os procedimentos com vista à revisão do atual sistema de classificação estatística regional no Tesóis. E, portanto, propusemos três novas regiões no Tesóis. A da Península de Setúbal, a da Grande Lisboa, o Oeste e o Val do Tejo, com vista a uma melhor correspondência com as dinâmicas económicas e a realidade social destes territórios. Pela sua complexidade e implicações muito significativas também a nível europeu, as alterações às NUTs 2 podem ocorrer de forma regular, mas com frequência não inferior a três anos e em concertação com os Estados-membros. A constituição à alteração das NUTs tem sido feita em ciclos que acompanham os quadros de financiamento europeu, sendo que esta última revisão proposta em 2022 só produzirá efeitos em 2028, estou a falar no que toca às NUTs 2. Dito de outra forma, a alteração do sistema estatístico NUTs é um processo longo e complexo, dentro do qual a alteração à lei da reorganização das entidades intermunicipais, que tivemos de fazer, é apenas um passo, mas um passo obrigatório. O Governo português desencadeou o processo com a entrega formal do pedido de alteração de NUTs ao Eurostat no dia 1 de fevereiro de 2022. Este pedido foi fundamentado e antecedido por diversos pareceres, aliás, tenho aqui esses pareceres, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da CCDR, de todas as CCDRs, da Área Metropolitana de Lisboa, do INE e do INE. Houve também contactos e reuniões entre os municípios e os sucessivos governos. A reconfiguração das NUTs 2 implica também uma alteração das NUTs 3, a que terão de corresponder entidades intermunicipais, e portanto esta alteração é uma das condições para o Eurostat aceitar mudanças às unidades político-administrativas. Como a Península de Setúbal tinha deixado de ser NUTs 3, em 2013, a proposta que trouxemos foi para criar na Península de Setúbal uma comunidade intermunicipal e portanto na Grande Lisboa outra comunidade intermunicipal, não tendo na PPL trazido qualquer alteração no que toca à OVT, porque a proposta foi só meramente em termos estatísticos de NUTs 2, porque os três territórios já são comunidade intermunicipal, portanto não tinha implicação na Lei nº 75, apenas tinha na mudança dos dois municípios de Vila de Rei e Vila Velha de Rodon. E portanto, neste contexto, o Governo preparou a proposta de lei que formalizava a criação de duas novas SIMs, integradas na área metropolitana de Lisboa, de Península de Setúbal e da Grande Lisboa. A criação da SIM de Península de Setúbal corresponde, já não vamos aqui falar à vontade expressa e unânime dos seus nove municípios, e portanto, a partir do momento em que o faz, teve também que o fazer para o território da Grande Lisboa. No que toca à questão da OVT, eu recordo que mal foi constituído o Ministério da Coesão Territorial, iniciámos reuniões com as três comunidades intermunicipais e o Governo, na altura, era Ministra com a tutela política das autarquias, a Ministra Alexandra Leitão, e o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, eu própria com a coesão territorial, assinámos um protocolo com as três comunidades intermunicipais, esse protocolo é público, pode ser facultado, com o objetivo de se constituir um Manutus 2, a ideia era, o pedido das três comunidades intermunicipais era de constituição do Manutus 2, e enquanto não total não fosse possível, era que, uma vez que, sendo aprovado, isso só teria efeito em termos de fundos a partir de 2028, o pedido foi que no Portugal 2030 fossem uma ITI, e é o que agora está previsto. Portanto, assinámos o protocolo, aliás, com a vantagem de estes territórios têm um PROT. A partir do momento em que o OVT tem um PROT autónomo, que vai agora ser revisto, e como todos sabemos, o PROT tem uma estratégia de desenvolvimento regional autónoma, dadas as características do território, foi o assunto mais pacífico na Comissão Europeia, porque o que nós estávamos a propor era para um território que tinha politicamente assumido e pedido, e tínhamos tido várias reuniões, e até assinámos um protocolo nesse sentido, e portanto, da parte da Comissão Europeia, enviámos esse protocolo, enviámos também aquilo que correspondia a quando o desenho da estratégia para Lisboa e Val do Tejo, o documento estratégico da CCDR, autonomizava e sinalizava duas áreas, que era a OVT e a Península de Setúbal, e aqui estou a referir-me a um documento que é o contributo para a estratégia 2030 da região de Lisboa e Val do Tejo, e tem precisamente no âmbito da preparação do Portugal 2030, esse documento reconhecia na EML dois territórios com especificidades, e portanto o OVT, onde até já tínhamos um PROT autónomo, e portanto que reconhecia um território com uma estratégia de desenvolvimento regional que podíamos acentuar e a Península de Setúbal. Eu, em relação aos números, quero dizer que também os fizemos, aliás, como sabem, para o Portugal pós 2030, os dados a ter em conta é a média do PIB entre 2021 e 2023, e portanto neste momento temos disponíveis os dados provisórios para 2021, e o PIB per capita, a paridade de poder de compra para o Alentejo é de 70,5, e portanto mantém-se região de convergência, o mesmo acontece com o centro, com as novas fronteiras, o mesmo acontece com o norte, e portanto os dados que temos, que foram feitos, este trabalho foi feito connosco e com o INE, deixam-nos tranquilos relativamente, e podemos facultar os dados e a base de dados. Muito obrigada.